Bom, a gente, Indiana, está chegando ao final aqui do nosso papo, mas eu estou muito curiosa para saber a história desse quadro que está atrás de você. Então, eu queria que você me contasse antes da gente encerrar o programa aqui. Pois é, essa foi uma experiência fantástica em 2019. Eu fui para a Argentina pela primeira vez e eu fui cantar com um folclorista que, inclusive, era padrinhado ou amadrinhado pela Mercedes Sosa. Ela considerava, acho que foi ele de Brunito, que era o Bruno Arias, que é um garoto da nova geração, um pouco, talvez uns 10 anos mais novo que eu, talvez, não sei, mas que ele cantou com a Mercedes e tudo e tal. E aí ele me conheceu no Rio de Janeiro e me chamou para eu cantar com ele lá na Argentina. No meio do caminho, no avião, eu falei, gente, eu sou uma louca, estou indo cantar a Mercedes Sosa na Argentina, eu vou ser morta em praça pública, louca? E eu tive uma crise, assim, de falar o que eu estou fazendo, louca. Quando eu cheguei lá, eu fui super bem recebida pelo Bruno Arias. O público, quando me apresentavam, agora cantora brasileira, aí o pessoal, não, 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 Brasil, não, aquela coisa da rivalidade. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu começava a cantar Graças a La Vida, o povo ficava calado e começava a bater palma. Então, isso para mim foi a grande chancela do povo argentino de que eu estava fazendo uma coisa boa. No meio dessa história, ele se empolgou e resolveu gravar um álbum, que acabou não saindo por questões de, enfim, que não venha ao caso aqui agora, porque a gravadora dele acabou lançando um outro produto. E, aliás, um disco lindíssimo que saiu agora, recente também, um disco com gravações inéditas da Mercedes Sosa, que saiu agora na Argentina, e que ele está no meio desse disco também. E aí tinha esse projeto, que era muito maior, óbvio, e acabou não saindo o álbum, mas a gente chegou a gravar um álbum no estúdio, onde a Mercedes Sosa gravava, com o técnico de som, o engenheiro que gravava a Mercedes Sosa. E aí eu estou lá gravando, quando chega o artista plástico Gauna, e ele foi lá visitar o povo, porque é um cara super conhecido na Argentina também, e ele me escuta cantar e fala, não, espera aí, ele corre numa papelaria, pega uma cartolina, saca os, como chama isso, os carvões dele, que isso aqui é uma pintura carvão, e em cinco minutos ele faz essa pintura e me dá de presente para que eu guarde essa memória. Então virou o meu ponto principal da minha casa, o lugar onde eu foco na minha missão, no que eu tenho que fazer com esse trabalho. Essa é a história desse desenho. Muito lindo, muito legal.